Se um veleiro repousasse na palma da minha mão Sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre Como ao meu coração Meu coração acalma de um mar Que guarda tamanhos segredos Diversos, naufragados e sem tempo Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Se um veleiro repousasse na palma da minha mão Sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre Como ao meu coração Meu coração acalma de um mar Que guarda tamanhos segredos Diversos, naufragados e sem tempo Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais E vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Vida que vem e que vai